A tempestade do meu quarto apenas começou Mas combinando o dia a noite só me apresentou O vento sobra, abre uma janela no meu quarto E eu me acordo com as ferramentas em que você voltou Passa a mão no próprio seio e você não está Foi tão recente que não tenho como me conformar Essas mensagens que te mando via celular Para me escutar que com você quer lutar Eu não vi você, não tive solidão Não gosto, mas pode me ajudar Eu não vi o que se morrer por você Eu acostumava a dizer que eu não vi você Não tive solidão, não acho Mas corre na janela Eu não vi o que se morrer por você Eu me levanto até o distante e saio do meu quarto Sendo a luz e vejo a foto que você tirou E no meio do caminho não sinto tudo cheio E a saudade dessa boca que tanto lembrou Eu me pego em desespero desde que você fui E me acabo com as forças que são pra mim A essa hora da noite estarão nos teus braços Nossos corpos se vão lá E eu a te senti Eu abri você Não tive solidão Não gosto, mas corre na janela Eu aqui estou com você Eu abri uma batida Eu abri você Não tive solidão Não gosto, mas corre na janela Não gosto, mas corre na janela Eu abri você Eu abri você Eu abri você Eu de ouro a luz O mundo em desamor Onde eu se construí Eu me realizei Escrevei A nossa história de amor De várias horas sem fim E o nome de amor